Diariamente nós estamos atendendo a ocorrência de combate a incêndios forestais. Praticamente todos os dias nós estamos atendendo. Ontem tivemos dois, os dois nas margens da BR-3004, uma ali próximo a KM3, na curva do oeste, ali mais conhecida, e o outro mais adiante, próximo a Rumo. Geralmente esses incêndios iniciam de forma criminosa. Um foi à noite, o outro durante o dia, e essas margens estão sempre atacadas por esses incêndios. Isso atrapalha muito o trânsito de veículos. Durante o dia teve que fechar a BR para poder fazer o combate, por conta da segurança, por conta do acesso. Geralmente o incêndio acomete as duas margens, dos dois lados. Então isso acaba atrapalhando quem está transitando ali pelo local, atrasa às vezes as viagens de alguns, e também toma algum tempo nosso que a gente deveria estar atendendo ali na ambulância e outras ocorrências. Mas o Corpo de Bombeiros está sempre pronto para essas ocorrências. Nossa missão aqui é que não haja essa fumaça aqui na cidade. Todos os incêndios forestais a gente está combatendo aqui no município. Vale a gente lembrar também que, sem contar o prejuízo para a saúde que esses incêndios causam, né, Sérgio? É isso, problema respiratório, geralmente mais em crianças, em idosos, atrapalha muito ali a respirar. Durante a noite, muita gente gosta de colocar fogo à noite. À noite a temperatura cai, então a fumaça, ela tende a se manter aqui na parte mais baixa, não sobe. Então a pior coisa é incêndio à noite. A gente passa ali à noite respirando esse ar poluído, dessa fumaça, é ruim para a saúde e é ruim estar com esse cheiro aqui na cidade, né? Sem contar que é crime. Isso é crime. A lei para isso, a lei ambiental, pode responder ali criminalmente, pode ser aplicada multa, ser responsabilizado por esse crime ambiental que, além dessa questão da saúde humana, tem a questão dos animais que morrem, que vão para a BR, que são atropelados, que são queimados. Então atrapalha um mundo de coisas. Sergento, sem contar o corpo de bombeiros está apto para atender a população assim que for necessário. É sim. Sempre que houver esses incêndios, principalmente os de grande porte, está entrando em contato com o 193 ou com o celular aqui funcional, que já fica direto com a guarnição, que é o 9994-8241. São esses dois números principais do nosso atendimento aqui.